Quero ficar pensando Vem nada, tempo de água parada Alma quer navegar, mas ela tá aqui Fala, fala, fala Pecado 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 É passarinho que canta Flora de encantos mil Sonhos e catedrais Para a longa espera dos cordeiros Mesmo que o amor avance Pérdice em nuance Quase um chile inteiro Enquanto você fala, fala, fala Pecado 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 Quer viver de amor Mas pode parar com esse pantinho Forçar mais pra variar E saber mais de mim Pecado Você está sempre a mais Não tem mais medida E a bem dizer Insatisfaz No entanto Mulher mais querida Está pra nascer E a bem dizer E a bem dizer É passarinho que canta Flora de encantos mil Sonhos e catedrais Para a longa espera dos cordeiros Mesmo que o amor avance Perde-se em nuance Quase um chile inteiro E quando você fala, fala, fala Pecado 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 Quero me ver de amor Mas pode parar com esse bandinho Forçar mais pra variar E saber mais de mim Pecado 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 Tchau, tchau.